E aí galera do YouTube, mais um vídeo aí no canal, Augusto Andrade falando, e o terceiro vídeo aí da série, do jogo aí inocente, e vamos ver se realmente sou inocente ou não sou, não sei ainda a situação desse vídeo. Mas duas conversas anônimas e um fantasma aqui, não sei, vamos lá, tem como ligar, tá, tem como buscar aqui os dados, não sei quanto é, tem a recompensa, volte mais tarde, as configurações são ligadas, e tem que dizer como é isso, é tipo, ok, 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 ok. Não sei, não é, beleza. Pois, encontrei uma brecha na segurança, meu velho conhecido, um hacker que pode invadir e encontrar qualquer coisa pelo preço certo, se pode usá-la e estamos, estaremos quito. Saia do chat e faça uma ligação, ligue para esse número, estou pressionando 1 e 3, o código que você irá precisar é 485, o que vai acontecer, se equilibrar 10 moedas estaremos perto, vou tentar, tem um cadáver que você deslocalizar dois telefones, os números de direção 2460 e 5095, beleza, o amigo velho amigo hack, deixa ele embora, não tenho tempo para isso agora, me desculpe, mas você pode fazer só, o que eu devo fazer então, eu não vou ser hackear cara, já amei tudo, eu te dei acesso para invadir bancos de dados diretamente do chatter, siga o círculo vermelho e afasta, precisa do banco de dados do chatter, Encontre o arquivo com os dados do assinante e mande para mim e eu cuido da fitografia, estou aqui para acelerar 40, 1א� E2 CRIBut coverage, chega 4 estrelas para continuar, sabe que você deve ter aquela pinfiniura… Ainda não tem nenhum... Tudo por essa né Se é incorreto, eu já trabalho os dados do chat Objetivo enquanto ele vai ficar sentando os dados do acidente, por exemplo Aqui no... Objetivo de 15 e 15 15 e 15 Não tem isso Ah, tá legal isso aqui Eita, brabo hein Vamos lá Eita Ate Ate Qual a Ate 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 Tá, eu meti o atingido, beleza. Não sei, tá, eu compenso. Eu jogo novamente pra levar mais cedo. Tá, não é muito top assim, mas... Deu pra safar, muito bom me jogar de novo, né? Começar, beleza. Tô com mais rápido agora, gente, eu vou mais a gente ver a questão. A treta. Aqui. Bota aqui. 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 Aqui, ó. Aqui. 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 Isso aqui, aqui. Isso aqui, aqui. 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 Isso aqui, aqui. Isso aqui aqui. Beleza. Dá, duas discrimas. Tá bom. Dá pra... eu vou passar da pasta batida, vamos lá para o segundo eu já tive 30, dia 30 então vamos lá vai ver as formas conforme aparece em algumas vezes assim que daqui tem esplena eu já vou lá as formas, não, o que eu já vou lá? eu já tá aqui o quê que eu quero quebol E aí oi 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 eu acho que eu tô aqui O que é que... Beleza... Conseguimos... Espadar... Tá... A gente vai ter sujeira... Vamos ver o papel guanjo... Vamos ver uma só... Vamos mais rápido já... Vamos começar mais rápido aqui... Vamos lá... Aqui... 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 Vou fazer um de novo, vou fazer mais rápido Esse aqui, aqui, não quero ver aqui, mas esqueci e aí a e aí a e aí e aí é isso aí ó oi e aí é Fiquei aqui, beleza, beleza, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui, beleza, e tem um aqui, ó, vai. Tabaquinho, 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 não é tabaquinho não, show aí, hum, legal, legal, galera, eu tô deixando vídeo por aqui, nos próximos vídeos a gente continua fazendo aqui esse negócio aqui, que é, galera, eu tô deixando uma moeda de maneira linda, 26 moedas já, valeu, fui.